Oh, 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 oh O carro do céu é o fim! Já, 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 sim! Vamos, vamos, sai a tudo! Vamos, vamos, sai a tudo! Vou me ajudar e eu fiz muito tarde Jogete assim? Higidim! Higidim! Da quella sua, da quella sua? Manda sì, tutta. É a cristã do rapaz. Ahalha, foi! Vamos, vamos, vai a tudo! Vamos, vamos, vai a tudo! Não quer que saia, mas não quer que saio animal Vamos levar a animal, vamos, vamos, vai a tudo! Eu pedi, minha vontade! Fique apaixonosa e veniva o padrão Das